E aí galera do canal Moto Nordeste, Geraldo Carlos Gravações na área, mais um vídeo rapidinho pra vocês pessoal Dessa vez a gente tá aqui no interior do Brasil, né? Hoje o dia foi assim de sítio, de fazenda, de roça E a trilheira tá desse jeito aqui, ó Vê só pessoal Toda suja de lama, de terra E vê só a paisagem, que coisa linda o nosso Nordeste tá hoje Tá chovendo a semana quase toda, né? A semana passada Hoje também choveu E a gente tá assim E olha a equipe de apoio ali do outro lado, ó E aí galera Vê só, deixa eu mostrar aqui a motoca como é que tá sofrida Não dá nem pra ver o cromo mais Que é o pneuzão Olha que paisagem, sensacional Valeu a pena parar pra fazer esse videozinho pra vocês Pra mostrar aqui como é que tá sendo o meu dia Esse dia maravilhoso Obrigado meu Deus por mais um dia Mais um vídeo Você que tá assistindo se inscreve no nosso canal Deixa o seu like Faça comentário Que é com comentário que eu vou Identificar você e me inscrever no seu canal Pra gente fazer aquela amizade bacana Tchau, tchau, tchau Fique com Deus E até a próxima, se Deus permitir Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau